Espelho meu, espelho meu, diz-me que ainda não aconteceu. O espetáculo, claro, o espetáculo. Era uma vez All About Dance, sim, Santa Maria da Feira. Não, não aconteceu, pois não. Ainda vou a tempo. Sim, porque eu quero ver e o canal vê também. Olá Patrícia, então o que é que você vai passar aqui esta noite? É assim, esta noite vamos fazer o nosso espetáculo de Natal. Este é o segundo dia, ontem fizemos a estreia, a sala estava cheia, por isso estamos com boas expectativas que hoje também vá a encher. A nossa escola chama-se All About Dance. Este espetáculo é um espetáculo reverto a favor de duas associações, aqui de Santa Maria da Feira, da obra de Fragil e da Associação Pelo Prazer de Viver. Tem o apoio da empresa pública municipal Feira Viva e eu espero que seja do agrado de todos. Com vários estilos de dança também representados? Sim, temos gostei desde a dança jazz, a dança contemporânea e pop, também tem uma parte com percussão, com bombos, tem uma parte de cantada também. E depois, por exemplo, nós envolvemos também as associações, toda a parte dos paradores e a apresentação das histórias é feita pelos meninos da obra de Fragil, que contam as suas histórias também. E pronto, tentamos juntar o bocadinho que sabemos de tudo. Olá Vítor, está tudo a postos para este espetáculo All About Dance? Sim, espero bem que sim. Ontem já correu bastante bem, por isso as expectativas para hoje são bastante boas. O Vítor, para além de ser professor e fazer parte desta iniciativa toda, da All About Dance, é também bailarino neste espetáculo? Sim, eu comecei como bailarino e depois as coisas foram sucedendo, depois passei para professor e depois surgiu a oportunidade de formar a escola com a Patrícia, depois demos o passo à frente e formamos a escola. Há também uma companhia? Sim, paralelamente ao trabalho de formação, temos uma companhia semiprofissional que faz trabalhos paralelos à escola. Qual é o nome? É também a companhia All About Dance. E também aqui? Aqui vamos fazer só uma cena, este ano participámos só uma cena, porque estamos a construir um espetáculo para apresentar em Março, provavelmente no Imaginários, se corre bem. Por isso este ano só vamos fazer uma cena pequenina, no parte final do espetáculo. Olá, Cinderela! Olá! Como é que tu te chamas? Cátia. Cátia, já alguma vez pensaste na vida que ias ser a verdadeira Cinderela? Não, foi um momento inesperado. E como é que te sentes a ser a Cinderela? Muito feliz e orgulhosa de mim. E tu gostas mesmo de dançar? É aquilo que tu queres fazer para o resto da tua vida é dançar? É. É, professor? Não, 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 não. Neste momento estou a estagiar. Sim, sim. Estagiar é fazer o quê? Ora bem, é basicamente cumprir as tarefas como professor também, mas sou ajudante de outro professor, que neste caso é a Patrícia. Também dança? Sim, sim, sim. Há seis anos. E que tal é, que está a correr esta experiência? Ótima como sempre. O ambiente é muito bom, nos bastidores. Pá, somos uma família e é muito bom o ambiente que se vive aqui. Olha, eu ouvi dizer que cantavas que era uma coisa. Essas pessoas dizem. Não, não são pessoas quaisquer. Os teus colegas são teus fãs. Pois, já reparei. Ora, aí está, estes aplausos não me deixam mentir. Olha, e como é que tu te sentes ao sentir este apoio de todos os teus amigos, de todos os teus colegas, colegas de palco? É sempre ótimo, é sempre muito, muito, muito bom. Então, assim, ai, foi uma injustiça ela não ter passado nos ídolos. Como é que te sentiste a não ter passado nesse concurso? Ficou assim aquela mágoazinha, não foi? Foi um bocado, era tudo o que eu queria naquele momento, mas outras oportunidades surgiram. Nunca deixar de sonhar, esse é o primeiro lema. E se bem que se chama? Liliana. E veio assistir a este espetáculo porque tenho a certeza absoluta que tem alguém naquele palco que lhe diz muito. Sim. Quem? É a sobrinha do meu namorado. Então vai ser a primeira vez que a vai ver dançar? É, a primeira vez, é. E está nervosa? Não estou propriamente nervosa, mas estou ansiosa por a ver, acho que se vai sair bem. Quais é que são as expectativas para este Era Uma Vez All About Death? Acho que vai ser muito bom, inclusive a minha sobrinha vem cá, não é, vem atuar. Acho que sim, estou com uma grande expectativa que vai ser mesmo muito agradável. Esta é uma forma de apoiar o sonho da sua sobrinha, não é, vir até cá? Sem dúvida, inclusive eu também vim cá para fazer o, portanto, a Terra dos Sonhos, também vim para o casting, pronto, mas ela tem outras qualidades que não tem a tia, não é? Era Uma Vez Um Espetáculo Maravilhoso que já terminou, se não viu, nem sabe o que perdeu. Lara Afonso, Fernando Cunha estiveram cá, o Canal V, claro.